Zé, procure os ladrões, eles estão no Brasil, tem muito ladrão no Brasil, aqui mesmo tem muito ladrão. A gente identificou na sua prestação de contas, alguns pagamentos a um hotel em São Luís, um hotel 5 estrelas em São Luís. Por que o senhor opta por ficar lá? Eu trouxe minha família para São Luís, eu tenho filhos pequenos e nas minhas idas ao Maranhão, eu dificilmente via minha família, porque eu viajava pelo interior. Então eu optei por desmontar a minha residência no Maranhão e mudar para Brasília com a minha família. E isso me fez que quando eu vou ao Maranhão eu tenho que ficar no hotel. Então é por uma questão da minha atividade parlamentar, eu tenho que ir ao estado todo final de semana, eu optei por trazer a família para cá e ir ao Maranhão me hospedar no hotel. O senhor ainda mantém imóveis em São Luís? Sim, eu tenho um apartamento lá que eu aluguei em São Luís. E aí quando vai ao seu domicílio, opta pelo hotel? Opta por ficar no hotel, sim. Deputado, nós encontramos o pagamento de uma diária no valor de R$ 4.347, não é caro demais? Depende do período que eu fiquei no hotel. Eu não sei de que diária você está falando, mas se eu passei 15 dias eu não acredito que o valor seja tão alto. A nota consta uma diária? Não, então eu acho difícil, deve ter algum equívoco, porque a diária no hotel não é de R$ 4 mil, eu tenho certeza disso. O deputado encontrou uma forma de aumentar os seus ganhos, né? Quando ele está no seu estado, ele tem imóveis alugados e mora no hotel. E quando ele está em Brasília, ele recebe ou o auxílio moradia ou mora num apartamento funcional. Ou seja, nós estamos pagando o lugar onde ele mora, seja em Brasília ou seja no seu estado.